Eu sei que é o meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei cantar sozinho Para quanto tempo eu andei, para quanto tempo eu fiquei sem sua luz Meu Senhor, meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Para quanto tempo eu andei, para quanto tempo eu fiquei sem sua luz Me faz viver brilhar sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz seu amor Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Me faz viver brilhar sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz seu amor Meu Senhor, meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei cantar sozinho Para quanto tempo eu andei, para quanto tempo eu andei Para quanto tempo eu andei, para quanto tempo eu fiquei sem sua luz Quem sabe canta comigo Me faz viver brilhar sua luz Sua luz me faz, me faz permanecer Me faz ter amor Mais um, mais um, mais um, mais um Me faz viver, vira sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz ser amor Segura, segura, segura Quem gostou aí tá faz barulho aí Quem tá gostando faz barulho Alô Cristalina Vou apresentar aqui pra você Essa banda maravilhosa aqui E no baixo ele, ele capixou Me faz viver, brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz ser amor E na guitarra dele, na guitarra dele Arturzinho E no baixo ele, ele capixou E no baixo ele, ele capixou Me faz viver, vira sua luz Me faz, me faz permanecer E faz, me faz ser amor E na bateria ele, diretamente de Brasília Groovô Lime E no baixo ele, ele capixou Se inscreva no canal! Me faz, me faz permanecer Me faz, seu favor Me faz, viver, brilhar sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, faz barulho É isso aí, Cristalina! Quem gostou dessa banda aí faz barulho!